E agora, eu acho que eu perdi, pessoal. Que ótimo. O celular foi roubado. Sabe o que o Uber fez? Sabe o que o Uber fez comigo? E aí eu ia ter que pagar 750 reais porque eu não ia ter feito a provia ganhar uma multa. Eu tô com muita tocha de garganta. Mas eu preciso gravar o vídeo. Então eu vou gravar. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Tô muito gripada. Tô muito com o nariz horrível. E a garganta pior ainda. Mas eu vim gravar o texto. Ó, que dia é hoje? Alguém pode me falar mesmo? Contei de tragédia. Eu vou falar o vídeo todo baixo, tá? Porque eu não tô conseguindo. Hoje à noite, eu vou gravar minha música nova. Tá? Que, inclusive, ela chama Problema. Eu já estou contando. Chama Problema. Mas eu não tenho que ganhar a canta. Hoje é terça. Contei de tragédia. A tragédia começa o quê? No início do vídeo. Que eu não tô nem tendo voz. Se eu pudesse, eu faria a mímica. Por favor, gente. Não me odeia, tá? Comenta aqui nos comentários. Que vocês não me odeiam. Porque a minha voz tá ruim. Eu tô gravando vídeo assim mesmo. Tá bom? Porque a culpa não é minha. Hoje é terça. Contei de tragédia. E eu vim contar uma história que aconteceu muito recente. Falando em show, né? Falando em música. Antes de eu começar esse vídeo, vou pedir você pra fazer o quê? Ir lá na minha última música. Assistir o clipe, tá? Deixa o joinha, tá bom? Quando você assistir o clipe. E é isso. Decora a letra pra quando a gente tiver shows. Que não vai demorar, né? Essa sexta, eu já vou gravar meu clipe novo. Então, eu já vou lançar a música nova. Então, você tem que decorar a minha feita só. Se você não decorou ainda. Comenta aqui embaixo. Você decorou já ela ou não? Vai no Spotify. O link tá aqui embaixo, tá bom? Adiciona a sua playlist. Tem no Deezer, tem no Apple Music. Tem tudo que você quiser, tá bom? Então, é isso. Muito simples, tá bom? Também vai lá no meu Instagram. E me segue. Que é arroba analauralapesf. Sábado teve um show aqui em BH. Foi um show perfeito. Maravilhoso. Aí, eu fiquei muito animada pra ir, né? No começo, eu tava um pouco, tipo assim. Não sei se eu vou. Por quê? Não sei. Não sei. Com quem irei? Com quem passarei o show? A minha amiga, a Isadora, já tinha me falado que ela ia. Tinha falado. Não, amiga. Você vai. Eu não quero nem saber. Você vai. Vai ser muito bom que a gente vai ficar juntas. Ah, amiga. Tá bom. Posso ir com você, então. Você já comprou seu ingresso? Eu vou de pista prêmio. Claro, né? Que eu vou de pista prêmio. Eu, Pedro. Vai ser tão legal. Amiga, eu tenho 17 anos. 17. Não sei se você recordou aí que eu não tenho 18 anos. Não. Então, não tem como eu ir, hein? Isso não é problema. Eu vou de pista prêmio, mas a gente fica juntas. Entendeu? Eu vou lá pra pista normal. E aí, eu volto pra pista prêmio. Eu vou pra normal. Eu já fui ciente que eu ia ficar sozinha. Uma bela parte do tempo. Isso aí, tipo assim, faltando duas semanas pro show, tá? Todo mundo já tinha comprado os ingressos deles no pré-lote, que é bem mais barato, tá? Quando eu for vendo meu show, compra no pré-lote. Não seja burra, que nem eu. Porque eu, desde pra comprar as coisas na última hora, pago três vezes mais que o preço. O que acontece? O meu crush, tá? O meu crush. Ele me convenceu. Mas é claro que você vai comigo, né, querida? Você vai comigo. E a gente vai ficar lá, vendo o showzinho do Vitão. Ah, é? Teve Vitão. Vai ser muito top e tal. Você vai comigo, eu não quero nem saber. Então eu vou, né? Já que o meu crush tá falando, então, sozinha eu não vou ficar. Porém, né? Porém, quem sou eu? A Ana Laura. Se não tiver tragédia, né? Não tem show. Não tem. Eu nem teria ido se não fosse pra ter tragédia, né? A gente é do mesmo ciclo de amizade, sabe? Eu e ele. Os nossos amigos são os mesmos. Que iam de pista também. Então, ia dar certo, entendeu? Porque eu ia ter com quem ficar lá no show. E eu queria tanto ir, gente. Vou ser sincero. Eu queria tanto. O meu crush, ele ia chegar depois da gente. Porque a gente tava querendo chegar bem cedo e ele tinha coisa pra fazer antes de ir pro show. Aí eu falei, tá, vou com os meus amigos e tal. Mas, o que que aconteceu? Eu não tinha escolhido minha roupa. No dia, o show começava meio dia, tá? Eu pensei, hum, acho que eu vou ir no shopping comprar uma roupa. Eu e os meus amigos, a gente tinha combinado de encontrar no metrô uma hora. Meio dia e meio eu tava no shopping, né? Lá na loja, experimentando, falando, hum, acho que essa não tá boa. Deixa eu ver essa aqui. Hum, essa aqui tá mais ou menos. Deixa eu voltar naquela... Hum, tô tão indecisa. Ainda bem que eu tenho tempo, né? E aí meus amigos me ligando. Eu lembro que o Luquinha me ligou 50 vezes. Falando, olha lá, olha, você já tá vindo. A gente já tá no metrô. E eu, tipo assim, hum, que roupa eu vou comprar? Gente, quando você compra o seu ingresso, você põe lá, assim. Tem uma perguntinha. Qual o seu artista favorito que tá indo no show? Aí eu coloquei lá. Jão. Porque eu amo Jão. Vocês não estão entendendo. Jão, se você estiver vendo esse vídeo, o que eu acho impossível, nunca vai acontecer. Mas tudo bem. Eu amo você, tá bom? Eu te amo, cara. Você descreve meus sentimentos de uma forma que nem eu mesmo, nas minhas músicas, consigo. Porque você é maravilhoso. Eu amo esse homem, gente. Nossa, eu não consigo. Duas vezes que eu tentei no show dele. Três vezes. Três vezes. Três. E deu errado todas. Inclusive essa. O show dele ia começar 2h40. Até decorei. 2h40. Só que não deu, né? O metrô demorou 50h pra chegar. Chegando lá no show. A gente, tipo assim, chegou de um lado, a entrada da pista era... Pfff. Outro, totalmente diferente. Tinha uma fila gigantesca. Enorme, enorme, enorme pra chegar. Eu cheguei bem depois do show do Jão. Perdi o show do Jão. Fiquei triste. Nisso, eu tava com os meus amigos, que também são amigos do meu crash. Os amigos em comum. Eu fiquei com eles no show, porque eles também estavam lá na pista, esperando o meu crash chegar. Porque o meu crash, ele ia demorar. Vamos botar um nome. Porque eu não aguento falar crush. Crush não dá mais. Já passou a época do crush, né? O nome dele agora vai ser... Felipe. Felipe. Finge que ele chama Felipe. Porque a gente ficou esperando o Felipe chegar. Porque o Felipe ia demorar um pouco. Ele ia atrasar um pouco. Beleza, ele chegou. Aí tá. A gente tava lá super feliz no show. Tava tudo bem. Mas aí, né? A Ana Laura tem que fazer as coisas que estragam o rolê. Ela tem que fazer sempre, né? Ia começar o show do Vitão. E eu amo o Vitão muito. Eu tinha que ir no show dele, não tinha como. Já que eu já tinha perdido o show do Jão, né? Fiquei triste. Aí eu falei com o Felipe. Falei, Felipe. Você me prometeu que a gente ia no show do Vitão. Né? Você me prometeu. O show vai começar agora. Então, né? Você me prometeu. A sua palavra. Ela vale alguma coisa. Aí eu falei com a Isadora. A Isadora também queria ir com o namorado dela e tal e tal. A gente falou com o pessoal. Ó, a gente vai no show do Vitão. Depois a gente encontra. A gente liga pra vocês e encontra. O show do Vitão foi perfeito. Foi maravilhoso. Quero ir mais vezes só no show do Vitão. E aí eu super animada lá, gritando, cantando. O tempo todo eu tava gritando, tá? E eu já tava com dor de garganta, né? Então... E aí o que que acontece? O meu crush tava com o celular dele no bolso dele, né? Tava com o celular no bolso. No bolso. Na calça. Aí algum ser humano de má fé enfiou a mão no bolso dele, pegou o celular e vazou. Sumiu. O celular foi roubado. Aí passou um tempo e ele falou, gente, preciso ir no banheiro. Eu e a Isadora, a gente queria continuar no show do Vitão. Por que o show do Vitão tava muito bom? O meu crush falou, eu preciso ir, então vocês ficam aí. E aí eu volto e acho vocês e tal. Mas ele tava sem celular, né? Ele tava sem o celular dele. Ninguém falou, hum... Não vai ter como achar ele depois. E aí ele foi. Ele foi, no meio da multidão. Aí passou um tempo. O show do Vitão acabou. E a gente lá pensando, meu Deus, que horas ele vai voltar? Começou a chover. E a Ana Laura o quê? Dor de garganta. Eu tava chovendo. A gente ia ficar lá no meio do nada esperando ele voltar. Não tinha como. Nessa hora, eu tava com muita fome já. Eu só tinha comido, tipo assim, um peixe antes de ir pro show. Que minha mãe tinha fritado lá. Eu não comi nem arroz. Eu não comi nada. Comi só um peixe. E fui. E aí, gente, eu fui lá. Comprei a fichinha do crepe. R$18, o crepe mais caro da minha vida. Eu falei pro pessoal, gente, me espera aqui. Que eu vou comprar alguma coisa pra eu comer. Porque eu não tô aguentando. Tô com muita fome. Vou morrer. Aí eu entrei na fila. E a fila enorme, enorme, enorme. Eu morrendo de fome. Cada hora que passava alguém mordendo um crepe, assim. Nossa, minha boca salivava. Pelo amor de Deus, gente. Tava com muita fome. Vocês não tem noção. Beleza, fiquei na fila. 45 minutos, tá? 45 minutos. Vocês pensam. Pelo menos você comeu. Pelo menos ficou tudo bem. Na minha vez. Na minha. Na minha vez. Eu cheguei lá. E a moça olhou na minha cara. E falou assim. Ai, querida. Que pena. Acabou o crepe. Não tem mais nada pra vender aqui. Acredita? Tá bom, senhora. Tudo bem. Obrigada pela sua atenção. Bom trabalho aí, tá? Na próxima você traz mais crepe, por favor. Então, tchau. Aí, a gente foi lá numa parte que tinha food trucks. A gente tinha que, tipo, dar a volta inteira no Mineirão. Só pra ir nesse lugar. A gente foi lá. E achamos um food truck de pizza. O crepe que eu comprei era 18 reais. Eu cheguei lá, a pizza era doce. Comi. Parecia a melhor pizza que eu já tinha comido na minha vida. Tava muito boa. Não sei se era fome. Provavelmente sim. E nisso, meu crush, ó. Desaparecido. Morreu. Sumiu lá. Aí, a gente voltou. Foi assistir o show do Matuê. Que foi perfeito. O show do Matuê era o último show antes do after. Enquanto tivesse o after, não ia ter mais nenhum palco funcionando. Porque lá tem vários palcos. Então, o pessoal fica espalhado. Eles falaram. Vamos pro after? Falei, vamos pro after. Aí, chegou. Lá na portinha de entrar no Mineirão. A gente percebeu que a parte da pista premium, né? Era separada da pista normal que eu tava. Então, não tinha como eu ir com ela. E não tinha como ela ir comigo. O Felipe, meu crush, tinha sumido. Não tinha como ele ficar comigo. Os meus amigos não sabiam onde eles estavam. Eu liguei pra eles mil vezes. Eles tiveram que entrar, né? Porque eles iam perder o show por minha culpa. Não ia. Aí, eu fiquei sozinha. Falei, o que que eu vou fazer? Porque eu não sabia nem como que eu ia embora. Porque eu tinha ido com os meninos, mas eu não sabia onde eles estavam. Mas a Dora e o Pedro entrar pra lá nem ia encontrar com eles nunca mais. Da minha fichinha da pizza, tinha sobrado ainda 6 reais. E eu queria muito uma água, gente. Eu queria muito. No show do Mato Reis, sem brincadeira, eu nunca gritei tanto na minha vida. E eu já tinha tomado chuva. Já tava com dor de garganta. Peguei minha fichinha e tava lá. 6 reais. Ok. Só enterar. Aí, eu fui lá, no bar. Moça, você me dá uma água, por favor? Nossa, moça, a água acabou nesse bar, você acredita? Você vai ter que ir em outro. Aí, eu falei, ah, tudo bem. Pelo menos é só nesse bar. Ah, só eu ir em outro bar, procurar água. Aí, eu cheguei lá. Poxa vida, moça, a água acabou nesse bar, você vai ter que ir no próximo. Aí, eu fui caçar mais água em outro lugar. Parecia um deserto. Mesma coisa. A moça falou, acabou a água, moça. Eu só tenho lá naquela tenda, lá do outro lado. Isso aí, ó. 30 mil anos, tô procurando uma água. Só pra molhar a garganta. Ai, me dá até sede. E aí, eu cheguei, fui lá na tenda, falei, moça, por favor, me dá uma água. Nisso, gente, nesse bar, eu já falei, graças a Deus, em nome de Jesus. Eu vi um tanto de garrafa de água, assim, ó, na prateleira, tipo, na mesa, assim. Aí, a moça falou, nossa, moça, que pena, acabou a água no show todo. Nossa, mas é que eu tô vendo a água, né, ali na frente, que tá dando pra ver ali, ó. Um tantão, tem várias águas. Nossa, mas é que essas aí são dos funcionários, né, que estão trabalhando aqui. Ai, não tem como. Moça, moça, por favor, eu só quero uma água. Uma água, ó, tô aqui com a fichinha. Me dá só um gole, uma tampinha, qualquer coisa, qualquer coisa, moça, por favor. Não tem como eu liberar água pra você. Então, dá um refri. Nossa, essa fichinha não dá, porque ela é de comida. Falei, tudo bem, pelo menos um refri eu vou tomar. Vai servir, vai molhar aqui, ó. Porque eu já tava falando pior do que eu tô aqui. Eu tava falando assim, moça, me dá uma água, por favor. Cheguei no caixa e falei, mas essa fichinha aqui que você me deu é de comida. Você troca pela de bebida? Que pena, já fechou o caixa, acredita? Não tem como. Aí eu voltei lá no bar. Moça, por favor, moça, a moça disse que já fechou o caixa. Eu só quero uma água, por favor, por favor. Poxa, moça, não tem como. Pera aí, só dá um gole aqui, me dá uma sede aqui. Só um minuto. Isso aqui que você quer, não tem como. E essa água aqui, não dá. Vou tomar mais um pouquinho. Não dá pra eu te dar essa água aqui. Aí eu comecei a chorar. Porque eu tava com tanta sede. Eu acho que vocês não estão medindo. Eu vi a moça tomar água na minha frente. Ela não me deu água. Eu tava com muita sede. Foi horrível. Ai, gente. Nossa, eu tô muito brava. Porque, tipo assim, eu comprei a fichinha. Pra comprar uma água. Eu tô com muita sede. Vocês não têm noção. E aí não tem como comprar. Porque acabou a água. Eu tô com muita sede, velho. Tô muito brava. Falei, vou procurar mais água. Vai que eu encontro um poço. Um balde, né? Gente, eu achei que eu tinha achado um oasis. E não sai nada. Não sai um cubo, velho. Eu tô bonita. Eu saí andando. Fui andando lá na esplanada e tal. Com muita esperança que eu encontre água. Aí eu achei um último bar. Um último bar. O moço tava desmontando as coisas. Fechando tudo. Ele já ia sair. Embora pra casa dele. Eu cheguei com o olhinho cheio de água. Gente, olha aqui. Cheio de água. Eu não podia beber a lágrima que ela é salgada. Se não, eu tinha bebido. Moço, me ajuda. Por favor, me ajuda. Eu não tô aguentando de sede. Por favor. Por favor. Já fiz de tudo. Me dá uma água. Nossa, moço. Não tem como. Acabou a água. O moço que acabou a água. O que acabou. Eu tô vendo as águas aí, ó. Eu tô vendo tudo aí. Só um pouco, moço. Por favor. Moça. Eu acho que tem uma coisa que eu posso fazer por você. Ai, moço. Pelo amor de Deus. Eu te abençoo. Em nome de Jesus, por favor, faz o que for preciso. Por favor. Por favor. Eu tenho a fichinha aqui, ó. Não, não precisa da fichinha, não. Vou fazer uma coisa. Você vai tomar água. Pelo menos. Gente. O moço abriu a caixa térmica lá, né? Que ficava as bebidas, né? Aí tinha gelo no fundo. Que não tava limpo. Não era potável. Não era nada. Ele pegou um copo, encheu o resto de gelo lá do fundo da caixa. De bebidas. E me entregou, né? Falou, toma. Só se eu esperar derreter. Pelo menos vai matar a sede. Depois toma um anti-verme, né? Foi assim que eu consegui água. Oi, galera. Eu tô sozinha. Completamente sozinha. Eu achei um gelo. Isso aqui é gelo só. Só tem um monte de gelo aqui. E é isso. Eu vou esperar o gelo derreter. E vou beber. Porque eu tô com tanta sede que eu acho que eu já tô delirando. É isso. Tô sozinha. Não tem mais ninguém comigo. E eu tenho um copo de gelo. Aí eu falei, cara. Já que não tem mais o que fazer. Vou entrar no show, né? Eu vou entrar nesse show aqui. Nesse after aqui. Vou ficar lá. Pra sempre. Entrei lá no show, né? Dentro do Mineirão. O show tava lotado. Eu muito triste com meu copinho de gelo, né? Sentei na arquibancada. Esperando ele derreter pra eu tomar, né? Quando eu olhei pra trás de mim. A fileira de trás da arquibancada. O meu crush tava lá. Atrás de mim. Sentado também. E sabe quem mais tava lá? Os meus amigos. Do início. Sabe? Tipo a miragem. Então eu fiquei com eles. Quando a gente foi pedir o Uber. Tava dando 80 reais. Eu meiei com mais três pessoas. E a gente foi embora. E eu pedi o Uber no meu celular. No dinheiro. Cada um tinha dado 20 reais. Que era 80 reais. Passei pro moço. Falei muito obrigada. No outro dia. Eu tinha prova. 8 horas da manhã, tá? 8. 8 horas da manhã. Mas não era qualquer prova não, tá? É a prova de Cambridge. Que custa 900 reais. Eu tenho que achar comprovações. Eu preciso. Eu vou comprovar. Aqui meu papel, ó. Ó. Meu papel de inscrição. Cambridge. Isso aqui é lá. Isso aqui é lá. Ó. 26 de janeiro. E aqui, ó. Ó. A chegada para a prova escrita. 8 horas da manhã. Atrasos não serão permitidos. Certificado de influência. Se eu não fosse na prova. Eu ia ter que pagar 750 reais. De multa. Cheguei em casa 4 e meia da manhã. Acordei o quê? 7 e 20 da manhã. Eu dormi. 2 horas. Gente, quando eu fui pedir o Uber. Faltaram 45 reais. Do dinheiro da sua corrida. Sabe por quê? Sabe o que o Uber fez? Sabe o que o Uber fez comigo? Ele não encerrou a corrida. Ele chegou aqui na porta da minha casa. Eu entreguei 80 reais pra ele. Que é o que tinha dado. E ele foi pra casa dele dormir. Sem encerrar a corrida. Pra eu ter que pagar mais pra ele. Como se eu tivesse lá dentro. Falado. Ai, moço. Me leva em tal lugar agora. Tá? Que eu pago a diferença. Eu tive que pagar. Entendeu? Sabe por que eu tive que pagar? Porque se eu não tivesse pagado. Não ia ter como eu pedir o Uber. Tá? Não ia ter como eu pedir o Uber. Ele fazia a prova. E aí eu ia ter que pagar 750 reais. Porque eu não ia ter feito a provinha. Ganhar uma multa. Ah, não. Ficou muito velho. Eu fico nervosa. Uber. No aplicativo. Por favor. Esse dinheiro que eu paguei. Não tinha que ter pagado. Porque eu nem tava dentro do carro. Tá? E é isso. Acabou a história. Fui lá e fiz a prova, né? E é isso. Acabou também. Nem sei se eu passei também. Que aí o resultado só sai dia 30 de abril. Aí eu conto. E é isso. É isso. Acabou a história. Finalmente essa história foi um pouco longa. Espero que vocês não me odeiem. Mas fazer o que, né? Mas foi bem legal. Não vou mentir. O show foi super legal. Todos os cantores que eu vi eu amei. Mas aconteceram várias coisas, né? Porque também se não aconteceram, se não era eu. Espero que vocês tenham gostado desse cuta de tragédia de hoje. Eu tô aqui morrendo de dor de garganta. Mas tudo bem. Eu espero que passe. Porque hoje eu vou gravar música nova. Hoje é a noite. Não sei se eu tenho clip pra gravar. Eu vou atualizando vocês lá no meu Instagram. Que é arroba. E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo, tá? Deixa o joinha, por favor, pra eu ficar feliz. Se inscreve no canal pra gente bater a meta de 600 mil inscritos antes do meu aniversário. Meu aniversário, ó. Mês que vem, dia 24 de fevereiro, tá? Vai ser meu presente. De vocês. A gente tem que bater. 600 mil. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Faz um tempo que eu percebi Que eu já não sei como me despedir Eu te disse que eu não era dessas que Se apegam e não te deixam mais ir